Nós vamos tentar de novo envelopar um quadro, só que dessa vez com o produto certo. Essa aqui é uma tinta especial, que é a adesivagem líquida, e segundo o fabricante, ela dura três anos e pode ser removida com facilidade sem ter que pintar o quadro de novo. Será que funciona? Vamos testar! A gente fez um vídeo mostrando como é difícil, na verdade impossível, envelopar um quadro de bike com vinil, com adesivo. Dá para fazer em alguns setores, desviando das curvas e fica legal, mas esse adesivo tem que ter a cor do quadro para ele sumir, para não ficar aquela coisa que tem várias cores e desconectadas. Então a outra opção seria o envelopamento líquido, que é feito com uma tinta especial, que vocês mesmos sugerirem, e a gente já estava de olho, porque os fornecedores que atendem a gente têm essa tinta, eu já peguei, já olhei, já fiquei com vontade de fazer, e chegou a hora de mostrar para vocês como desaparecer por completo uma cor com uma tinta que é removível. Olha, parece que a coisa aqui é bem prática, né? Você lê aqui a preparação, não precisa muita coisa, é só limpar bem, eles mandam lavar, se tiver alguma tinta solta, claro, né? Você tem que remover uma pontinha de adesivo levantada, mas não precisa lixar, não precisa usar primer, então é bem fácil, é só aplicar isso aqui, e tem uma sequência, você tem que dar pelo menos três demãos, e a primeira bem superficial, depois de uns três, quatro minutos, dá uma outra que enche um pouco mais, e a outra mais ainda, porque você tem que criar uma película, porque se for para remover igual uma luva, né? Tem que estar com um material espesso para você conseguir rasgar. Não precisa muita preparação, mas aquela básica de sempre é importante, né? Não deixar pegar tinta aqui no central, na caixa de direção, e passar aqui um álcool isopropílico, alguma coisa que seca rápido e não vai me dar trabalho. Tá pronto aqui, já posso ir lá para fora para começar. É uma camada bem ralinha essa, não precisa cobrir muito não. Como o dia está quente, eu vou esperar uns quatro minutos para dar a segunda demão. Eu acho que se ficar uma camada muito fina, a gente não consegue tirar, ele começa a quebrar, né? Deve ficar bem difícil de sair. Segundo as instruções aqui, precisando tirar, ele sai, né? Igual tirar um adesivo, né? Na prática, seria muito legal se funcionar. A cor vai ficar legal, é metálico, né? Azul metálico. É, um azul metálico bonito. O cheiro é mais forte do que de uma tinta comum. A cor vai ficar legal, é metálico, é metálico, é metálico, é metálico, é metálico, é metálico. Olha, eu vou para a quarta demão. E, ó, pelo peso da lata deve ter um terço ainda de tinta, né? Ainda tem bastante. Só que eu estou com um pouco de dificuldade com três demãos de cobrir o que é preto, né? O logotipo aqui, KSW, XLT200, ainda está dando para ler. E a ideia é fazer sumir. Vamos ver se com mais duas demãos, né? Se precisar, eu vou entrar na segunda lata sem medo, porque eu quero que essa camada fique bem generosa, porque na hora de fazer o teste da remoção, vai ter que dar certo, né? Eu não quero que fique quebrando. Eu vou dar mais uma demão, mas não sei se é a última, porque eu preciso realmente cobrir tudo e quanto mais espesso, melhor, claro, sem deixar escorrer, sem nada. E a gente está fazendo um negócio meio incomum, que é pintar tudo para depois arrancar, né? Normalmente as pessoas usam desse jeito por alguns anos, né? Dois anos, três. E a gente vai arrancar em seguida, porque eu estou louco para saber se sai. Olha o que eu estou gostando aqui, que não escorre de jeito nenhum. Você tem que aproximar muito, né? Fazer uma coisa de propósito para escorrer, porque ela parece que já é mais seca, né? Mais emborrachada. Bom, eu concluí, deu para fazer com uma lata só, ainda sobrou um pouquinho. Custou R$60,00, então não é caro. E a gente escolheu esse azul, que é muito bonito. Se for uma cor mais escura, você tem uma facilidade um pouco maior de cobrir o preto, né? Os adesivos em preto aqui, demorou para sumir. E dependendo de como olhe, talvez ainda dê para ver. Mas se a tinta for escura, isso não vai acontecer. Agora eu vou deixar 24 horas ou até um pouquinho mais para secar bem, para fazer o teste da remoção e vamos ver se vai funcionar. Olha, ficou pronto e ficou bem legal, viu? E, claro, vocês não vão conseguir sentir porque não estão pondo a mão, mas ficou emborrachado mesmo. Parece que você está pondo a mão em uma luva de borracha. É liso, só que não, sabe? Você sente que é meio porosinho, né? O barulho, né? Fica diferente. E aquele medo que eu tinha dos adesivos em preto continuar aparecendo, sumiu, né? Uma lata já deu um bom resultado. Agora eu vou começar aqui pela parte interna da gancheira. Eu vou quebrar a quina para tentar tirar só a parte interna. Porque como é branco, né? E azul e branco vai ficar bonito. Se sair bem, eu vou seguindo, né? Eu vou tentar tirar a tinta só da parte interna aqui dos stays. Tem muito quadro que é assim, com pintura líquida. Fica bem bonito. Ah, vamos lá. Primeira tentativa. Vamos ver se dá para cortar aqui uma camada e puxar. É, a gente já está aqui há 26 horas, né? Da pintura. Então, acho que apesar de não ser essa a recomendação, né? Fazer e tirar em seguida. Vamos ver se sai. Eu quero uma camadinha aqui. Por mais que a gente dê várias demãos, ainda é fina. Ele está quebrando e dá para ver que é bem fininha, né? A camada eu queria que fosse mais grossa, mas enfim, né? Vamos tentar. Olha, eu também não sei se ele é tão resistente quanto uma pintura, né? Convencional. Com certeza, começar a esbarrar aqui e ali, você vai trancar em algum lugar, né? Passa uma corrente tocando na pintura, pode ser que ele saia, né? Eu ainda não consegui uma camada assim que eu possa puxar. Também não quero exagerar aqui no corte. Olha, olha. Está enrolando, olha. Igual com um adesivo mesmo. Olha, sai no dedo. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui a separação também. Ficou meio azulado o branco. Não sei se é porque eu estou esfregando aqui, né? Está igual uma bexiga isso aqui. O fabricante falou que dura uns três anos, mas não sei em que condições, né? Três anos guardado para não estragar. Mas, olha, dá para fazer. Esse efeito, né? De duas cores. O mais legal é que não dá trabalho. Não tem que empapelar, não tem que aplicar fundo, não tem que lixar. Então, é... Se você não tem muito a perder, também não está esperando que fique o negócio de primeira, vale a pena a experiência. Porque é legal, né? Você tem uma cor por fora, está por dentro, né? Esse efeito eu gosto bastante. Tchau, tchau. Bom, então, deu para aprender um pouco sobre essa adesivagem líquida, envelopamento líquido, enfim, tem várias formas de chamar. Manchou um pouco, está certo que o branco é sempre a pior cor para isso, né? Se fosse laranja, amarelo, é capaz que não desse para ver essas pequenas manchas azuis que ficaram, mas é prático, é legal, não precisa preparação. Então, é interessante. E, claro, a gente vai tentar tirar o resto dessa cobertura daqui a alguns meses para ver se tem alguma diferença, né? Se fica mais fácil, mais difícil, vai sair melhor. E também vamos fazer um teste de... Teste mecânico, né? De impacto, jogar pedrinha, alguma coisa, para ver se ela é uma pintura muito frágil. E a gente informa vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Tchau! 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 Tchau!